Depois de muitos anos, Dona Divina conseguiu, enfim, dar um sorriso espontâneo. É que o filho dela conseguiu a internação em uma clínica de recuperação para dependentes químicos em Nerópolis. A partir de agora eu já vou ficar tranquila, sabendo que ele vai fazer um tratamento, que ele vai se curar. Então é tudo que eu sonhava. O caso da manicure do filho dela foi mostrado pelo jornalismo da Record TV Goiás. O cheiro é muito forte. Aqui é material que ele utiliza para consumir o crack. Olha só, enfim, um local que realmente não tem condições de ficar. Mostra aqui também, Magrão. Isso aqui é o quê? Deve ser o que ele mexe com o crack, né? É o cachimbo. O cachimbo dele, o cachimbo usado para fumar o crack. João Henrique Alves tem 28 anos e usava crack desde a adolescência. Na casa da família não há nenhum móvel, porque João Henrique trocou tudo por droga. Até fogo ele colocou na casa da mãe. Divina trabalha como manicure e já perdeu outro filho por causa das drogas. O pai dos meninos morreu quando João Henrique ainda era adolescente. O sonho da mãe é ver o filho livre das drogas. Ela já tentou internar o rapaz outras vezes, mas ele sempre deu um jeito de fugir. Nós sabemos que são muitas histórias, como a da dona divina. De mães que lutam diariamente para tentar vencer um monstro que parece ser invencível. O monstro das drogas. Só que nós também sabemos que nesse mundo há pessoas que sempre estendem a mão, tentando resolver, ajudar. É o caso do doutor Vilmar, que está aqui com a gente, que sempre nos atende. Júnior, é uma situação delicada para essa família, né? Hoje, pegar um jovem, um homem, na verdade, de quase 30 anos, tratar. Você que lida diariamente com isso. Como que esse tratamento é feito e qual que é o resultado que é esperado desses jovens? A gente faz um levantamento na vida dele, desde a fase infantil até a fase adulta, para ver quais foram os traumas, se tem alguma doença de pré-comorbidade. E interessante, Fred, que já teve várias pessoas. Nós estamos com um projeto hoje chamado Descobrindo Talentos. Vários desses que estão na rua, depois da rua, ou mesmo sobre o uso abusivo das drogas, dominado pelas drogas, viram pintores, músicos, sabe? Então, pessoas que têm habilidades, mas que a droga tira. Algumas pessoas, às vezes, vêem um dependente químico e ficam, ah, não tem jeito isso. Tem jeito. Ele é um ser humano. Por que ele não pode ter... Eu acredito na recuperação. Ele é um ser humano, porque ele tem que ser... A gente não pode julgar. A gente tem que tratar. Ele está doente. Ele precisa. Ele está com a doença. Ele está com sanidade. Precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Segundo o médico, que vai cuidar do filho da divina, além do tratamento para o rapaz, a mãe também precisa de ajuda. Os pais adoecem juntos. Então, se o pai e a mãe não tiverem o punho, não tiverem o pulso firme de poder fazer também a ajuda, eles não dão conta. Porque, geralmente, quando o paciente vai para as clínicas, o pai e a mãe ficam... Chora, tem ansiedade, tem nervosismo. Mas a gente tem que pôr na balança e pensar. Antes, o meu filho ser tratado, do que parar numa cadeia, parar no cemitério e acontecer uma coisa pior. João Henrique deve ficar cerca de nove meses internado na clínica Árvore da Vida, que fica em Neropas. Ainda sob o efeito da droga, o rapaz assumiu que, de fato, precisa de ajuda. E agradeceu a mãe por não desistir dele. Eu vou ser curado. Obrigado, mãe. Emocionada pelo gesto de amor do médico, que, sem conhecer a família, se colocou à disposição para ajudar o filho dela, Dona Divina fez questão de dar um abraço no Dr. Vilmar, como forma de agradecer pelo socorro recebido. Música